Senhor, obrigado Pai por mais um dia de vida, Senhor, obrigado pela oportunidade que a gente tem de estarmos aqui fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que o Senhor nos chamou pra fazer mas que possamos fazer, Paizinho, um coração que te agrade, um coração que traga um sorriso, Senhor amado, aos teus lados o Senhor é aquele que sonda e conhece o coração de cada um de nós, e como disse o salmista, se existe algum caminho mau em nós, Senhor nos leva pro teu caminho, Senhor Pai, eu te peço que o Senhor tome a direção de tudo aquilo que a gente vai fazer hoje hoje é o último dia, ensaiamos, tudo foi muito bom, e a gente te agradece por isso e te pedimos, Pai, que nesses últimos momentos possamos definir todas as coisas que precisam ser definidas mas acima de tudo, Paizinho, nos dá a tua direção muitas vezes a gente faz tantos planos, mas quando a gente aprende que tudo, todas as coisas que o Senhor tem, que nós entregamos nas tuas mãos o Senhor nos dirige, Senhor é tão bom saber que dependemos de Ti, e mais uma vez nós colocamos gente de Ti, a nossa total dependência não queremos nos apoiar na nossa experiência, naquilo que nós sabemos fazer, mas em dizer, Senhor amado, que precisamos de Ti em tudo em todos os momentos, entregamos, Pai, tudo o que foi feito e tudo aquilo que vai ser feito nos dá, Senhor amado, a direção, nos abençoa com a tua presença é ela, a coisa mais importante pra nós nos abençoa também, Senhor amado, amanhã na entrevista que seja uma entrevista realmente pra abençoar pessoas que as pessoas que assistirem elas possam ser alcançadas não pelas nossas palavras, mas pelo mesmo Deus que um dia nos alcançou muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, e muito obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer, abençoa todos nós, e mais uma vez te agradecemos em nome de Jesus, amém não, 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 não que a cruz não segurou nem o inferno segurou que a cruz não segurou que a morte não segurou que a morte não segurou e nem o inferno o último ensaio, só agora a gente vai tocar as minhas músicas vamos lá, vamos lá melhor hora do dia hora de desmontar tudo, né Tonzinho hein Pichote hein Michael chega, desmontar porque chega de ensaio valeu e aí